Abertura 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 Cargulhe o tamanho do pé Abertura Aqui tem coisa Abertura 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 É, mas... Não, rapaz Alguma coisa não tá me cheirando bem aqui dentro, sabe? Eu não fui Nem eu, nem eu É, que eu não fui, o quê? É o que eu quero dizer, rapaz Aqui tem dente do coelho, cês não perceberam nada, não? O Diri está atrasado, ele nunca chega tarde. E quando ele chega tarde, alguma coisa vai sobrar para nós. Espera só para vir. Sempre tem uma coisa que... Ai, que foi? Que foi? Olha o tamanho, olha o quê? Calma, calma. A Valine falando assim, ó. Calma. Enquadrou, encadrou. Calma. Calma, toma um uísque para se acalmar. Eu vou tomar qualquer coisa, hein? Toma um uísque para se acalmar, pronto. Não, isso aqui é chá da grama. Eu quero uma coisa que dê sustância. Fala o que aconteceu. Calma aí, o gigante aqui. Sabe a casa Dzinha aí? Sim. Que não aluga há três anos? Tem um gigante lá. O quê? Tem um gigante morando lá. Gigante morando lá. É isso. É isso que me dá raiva aqui nessa casa. Sim, rapaz. Bebe água e fica bíblico falando do rapaz. E eu que tome minhas 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 profissionalmente, nem vou falar de mim. Eu vi. Eu sei que era bem legal. Ele viu. Sabe o que ele viu, o quê? O gigante. O gigante. Tava lá com a banca de neve, com a galinha dos homens. Não, aquele gigante. Ele tá falando do gigante, aquele que cria, que cuida da carruagem do Papai Noel. E cria cegonhas que vem trazendo os nenéns. Aquele gigante que anda assim. Rapazes, meninas, fala. Vem cá, tô todo agora. Mas eu estou aflita, eu estou vexado. Eu estou vexado. Tá lá. Tá lá o gigante. Tamanho do pé do chinelo dele. É isso aqui. Lá dentro, quando eu fui olhar, vamos ver assim, ó. Peraí. Aí do lado. Eu não vi o que era. Você tá louco, rapaz. Tem três anos que a casa tá desocupada. Quer ver lá? Você tá maluco? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você é mentiroso? Tu mente. Não tem perigo, né? Isso aqui é a maçã tua. Isso foi tu que inventou isso. Olha a gravata, olha a gravata. Olha. Olha o tamanho da gravata. Carcule o tamanho do pescoço. Carcule o tamanho do pescoço. Carcule. Gente, olha aqui. O que é isso? Uma ufa do gigante. Carcule o tamanho da boca pra comer a ufa. Olha. Minha. Peraí, segura aí. Lápis do gigante. E é de escrever só palavrão. É só palavrão cada um. Carcule o tamanho do dedo. Você precisa ver o papel pra escrever isso. Peraí, gente. Não. O senhor não acredita. O que que é isso? O pinico do gigante. Não. É o tamanho. Carcule o tamanho da comida que ele come. É o meu. Olha aí. E é pesado, né, rapa? Olha aí. Caramba. Sacariz. O que? Olha o que está escrito ali. Não perturbe, senão eu mate-o. Ai, o senhor catarude. Acordou. Acordou, né, querido irmão? Ele é da nossa, já acordou. O chão não acredita. Não, é eu que estou... É a minha cara que estou trevendo tudo. Como é que ele se faz? Rapaz. Vamos chamar a polícia. Vamos fora, polícia. Vamos embora. Sai do vídeo. Pegou. Ai. Chama, chama. Chama alguém. Chama alguém. Polícia. Polícia. Chama logo o exército, o exército. Chama a marinha, marinha. Marinha. Chama, chama alguém, chama alguém. Arunauca. Não, não, telefone, telefone. Peraí, delegacia. Olha o meu papá. Não, não diz, cara, não diz. Socorro! Alô, alô, o que é? Você já foi preso? Não. Como é que você sabe de qual o telefone da polícia? Eu já fui preso. Alô. Isso aqui é televisão, rapaz. Alô. Olha aqui, o negócio seguinte. Quem está falando do seu delegado? É, é eu, eu quero falar pro senhor. É, o dedé, é. É, o negócio seguinte. É que tem um gigante. Não, não. Tem um gigante com o nome de Tadeu. Pegou o Didinho. Ah, seu delegado. Seu delegado. Vendi um gigante. Ele pegou o dedé aí. Não. Alô, calma o endereço. Tadeu, tá todo mundo maluco aqui, seu delegado. Dá um jeito. É o gigante Tadeu. Tadeu, ele quer o endereço. Alô. É, o endereço é Rua da Globo 42. Não, não, alô. Alô, não, não, alô. É Rua da Globo 42. 42 de quem vem? De quem vai. De quem vai, o problema é seu. Alô, não, não, não. É Rua Capeta 44. É, sim, senhor. Não, é aqui do lado. É um gigante, não. Com um P grande. Uma coisa desse tamanho. Não, não é gigante sapatão, não. É o tamanho do chinelo. É, o chinelão, é. Por favor, pega reforço. Pelo amor de Deus, socorro. Delegado, o tamanho do peníbulo. Como é que é o peníbulo? Traz reforço. Por favor, traz reforço. Droga, né, Dei? A gente não pode nem ter uma lua de mel sossegado, né?